Vem quem pular é a Franci Ó o céu imenso A fundo espelha é tanta de moda Eu falo Eu tenho que ter noção pra mim E a carne de frango Ó o brilhão Vem cá Ó o que Michael Maça rolla Porque que é das que eucę Eu tenho que ter no Silупá Quer é a carne de frango 5 minutos. Obrigado por todos, obrigado.